Oi, amigos, até de volta com mais um vídeo pro canal e um vídeo de vídeo muito, muito, muito legal porque eu tô dando o meu jeito aqui pra gravar esse vídeo, estou sozinha, gente, só com o meu celular e o celular da minha mãe e tomara que dê certo, que é o seguinte, eu vou fazer um verdade ou mentira do meu 2022 e a gente vai ver o que que vai acontecer no meu ano de 2022 de acordo com o aplicativo Verdade ou Mentira, tá bom? E aí depois, no final do ano que vem, se Deus quiser, a gente volta nesse vídeo e vê o que ia acontecer e o que não aconteceu ou o que aconteceu, o que o aplicativo falou que não ia acontecer, etc e tal, tá bom? Se vocês gostarem de vídeo assim, regaça o dedo no like, eu posso fazer com o Zé Felipe, eu posso fazer com a minha mãe posso fazer com qualquer pessoa da minha família pra gente saber o que que vai acontecer com o ano deles também Então regaça o dedo no like aí, se inscreve no canal, a gente tá com uma 11 milhões Então vai, se inscreve, compartilha todo mundo, ativa o sininho, sai vídeo todos os outros dias, 7 horas da noite Então ativa o sininho pra vocês não perderam a notificação de vídeo Segue no Insta, por exemplo de cima, comenta aqui o que vocês querem ver no canal E é isso, gente, mais uma vez, não reparem, a minha voz é um pouco fanha Estou gripadinha, mas já estou melhorando do que eu tava ontem, porque eu tô hoje muito melhor, né? Eu espero conseguir continuar gravando o vídeo aqui pra vocês, porque eu tô gravando no dia e soltando no mesmo dia Então eu espero continuar conseguindo fazer isso Ó, bem na hora Primeira pergunta é da Larissa Mineira, ela mandou assim Pretende viajar muito em 2022, gente, ó Tá aqui, escane, vou falar Se sim ou se não, tá? Anúncio, seu momento Ó, tem que colocar os dois dedos aqui Eu vou colocar os dedos E vou falar assim Pretendo viajar muito em 2022 Vamos ver se vai sair Uma eternidade depois Vai sair o resultado Vamos ver se eu vou viajar muito Verdade! Pretendo viajar muito em 2022, se Deus quiser vai dar certo, gente Bora pra próxima A próxima é da Encantos V Um beijo, Encantos, obrigada pela sua pergunta Ela mandou assim Verdade que quer ir para o BBB? Então vamos ver agora, gente, se vai ser verdade ou não O problema desses aplicativos é que tem muito anúncio, velho Isso é chato pra caramba Eu acho que tem como comprar Pra não ter anúncio Peraí, deixa eu ver isso Gente, não achei onde comprar Mas enfim, eu vou dando uma pausa aqui e vou voltando pra vocês É verdade que eu quero ir pro BBB? Hum, eu vou falar que não Vamos lá Não é verdade que eu quero ir para o BBB Eu acho que eu falei errado Eu acho que é verdade que eu não quero o BBB Não é verdade que eu não quero ir pro BBB Mentira Não é verdade que eu não quero o BBB Ou seja, é verdade que eu quero o BBB Mentira É mentira, eu não quero o BBB Gente, agora bugou minha mente todinha, sabia? Hum, bugou minha mente todinha agora Não sei nem o que eu falei mais Próxima pergunta Próxima pergunta É verdade que você vai casar Já estando grávida do segundo filho Casar na igreja, né? É Suelen Jordão Não sei, é verdade que eu vou casar Estando grávida, vamos ver É verdade que eu vou casar na igreja Já estando grávida do segundo filho Mentira, é óbvio que é mentira Eu não vou estar grávida do segundo filho Quando eu vou casar na igreja, gente Se Deus quiser, não, né? Tem que curtir o meu casamento Imagina eu grávida lá Não, gente, pelo amor de Deus Esse aplicativo, ele é tudo Ele é tudo, esse aplicativo Próxima, é da Kátia Verdade que vai mudar de cidade? Eu não vou mudar de cidade em 2022 Essa tem grande chance Vamos ver que vem só a perna Essa tem grande chance de dar Eu falei o quê? Verdade Eu não vou mudar de cidade em 2022 Pensei que ia dar mentira Sabe por quê? Porque tem grande chance de eu mudar de cidade Tô brincando naquela Mas tem sim, tipo assim, gente São Paulo, né? Minha vida em 2021 Metade de 2021 Pro final Foi tipo São Paulo batidão Então poderia ser mentira, né? Poderia eu sim mudar pra São Paulo Mas pelo visto eu não vou não Mudar pra São Paulo Gente, se eu estiver falando alguma coisa errada Desculpa que eu tomo um pouco aérea Um pouco aérea Nossa pergunta é da Brunielle Um beijo, obrigado pela sua pergunta Ela mandou assim É verdade que você vai lançar outra música com o Zé? É verdade que eu vou lançar outra música com o Zé Felipe? Vamos ver se é verdade ou mentira Mentira, Joseph Não vou lançar outra música com você, cara Mas... Não vou Não, mas aqui A pergunta foi errada Eu falei, é verdade que eu vou lançar outra música com o Zé Felipe Ela mandou assim Você vai parar de gravar pro YouTube? Eu não vou parar de gravar pro YouTube Essa tensão, né, gente? Que tensão que fica Mentira Eu falei, né? Eu não vou parar de gravar pro YouTube É mentira? Eu vou parar? Eu não vou parar, não Eu não vou parar, não Eu nunca vi que ele tá aí a parede Ai, Joseph Joseph Eu não vou parar, não, viu, gente? Ele tá falando que eu vou parar Mas eu não vou parar, não, viu? Ai, ai, ai Viu? Já me irritei, já Com esse aplicativo aqui Agora vamos ver esse aqui, então Vamos ver esse aqui, então Trace's Virginia Um beijo Obrigada, amor, pela sua pergunta Obrigada, Trace's Virginia Ela mandou assim, ó É verdade que você vai lançar um perfume? Vamos ver, então Vamos ver qual é Esse aplicativo aqui, então É verdade que eu vou lançar um perfume em 2022 Mentira, é verdade Esse aplicativo, ele tá errado É verdade Eu vou lançar um perfume em 2022 Agora vou ser querendo ou você não querendo Vou ser querendo ou você não querendo A próxima pergunta é da Natália Silva Ela mandou assim Verdade que você vai fazer outra cirurgia plástica? Um beijo, Nat Obrigada pela sua pergunta E eu não pretendo fazer outra cirurgia plástica em 2022, não Vamos ver o que esse lindo vai falar, né? Vamos ver se esse lindo vai concordar Não pretendo fazer outra cirurgia plástica em 2022 Mentira, é, ele tá com problema Ele tá com problema Se eu acredito que tá com problema Eu fechei, ele vai abrir de novo Porque ele tá com problema Tudo dele é mentira agora Agora eu só falo mentira, né? Eu só tô mentindo agora Só mentindo Vamos ver o que é agora Próxima pergunta é da Lolo F. Brito Ela mandou assim Você vai para o BBB em 2022? Vamos ver se eu vou para o BBB em 2022 Vamos ver Vamos esperar o lindo carregar Começar a scan Eu vou para o BBB em 2022 Eu vou para o BBB em 2022 Mentira, eu não vou mesmo Bora para o BBB em 2022 Bora para a próxima pergunta Bora para a próxima pergunta Que é da Mariazinha Só se acontecer alguma coisa Que ele não vai vir Então assim, tá repreendido no nome do Senhor Jesus Cristo Nesse aplicativo Porque meu perfume ele vem se Deus quiser E outras coisas também Ele errou Ele falou que eu vou parar de gravar para o meu canal Eu não vou parar de gravar para o meu canal Se acontecer alguma coisa é muito absurda É que assim, né? A gente quer as coisas Só que Deus tem outros planos para a gente Isso é fato Então, Deus Não aplicativo Não aplicativo Então, o que acontece? Tá errado Ele tá errado Ele errou várias vezes Mas tudo bem Tá tudo bem É sobre isso, tá tudo bem E é isso, gente Encerrando o vídeo aqui Fiquei um pouco estressada Fiquei um pouco estressada Eu me exaltei com o aplicativo Me exaltei com o aplicativo Porque eu me exaltei com o aplicativo E é sobre isso, tá tudo bem Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês tiverem gostado Deixa muito like Lembrando que é uma brincadeira, né? Tipo, é um aplicativo Ele não tem como saber nada da nossa vida É só para se contrair mesmo Nesse final de ano Eu gosto de fazer algumas coisas assim Tanto que acho que 2019 Eu engravidei em 2020, né? De 2019 para 2020, se eu não me engano Eu fiz um vídeo Onde eu falava assim Ah, não, neném, não Não sei o quê E eu engravidei em 2020 Então é legal a gente fazer esses vídeos Para depois a gente voltar na retrospectiva E ver, né? Tipo, que coisa que a gente falou Que não ia acontecer e aconteceu Ou coisa que a gente falou Que ia acontecer e não aconteceu E por isso que eu gosto de fazer esse vídeo Para eu deixar registrado agora Final de 2021 Vamos ver que o nosso 2022 seja incrível Se Deus quiser, vai ser 2022 é nosso Eu até coloquei na minha bio isso E vamos jogar energia positiva para o universo Que volta tudo para a gente E é isso, galera Um beijo Espero que você tenha gostado do vídeo Se tiver gostado, deixa muito like aí também Faz aí mesmo que não seja para você postar Só para você guardar Para final do ano de 2022 Você ver o vídeo que você fez Final do ano de 2021 Tá bom? É isso Um beijo Ativa o sininho Segue o vídeo todo santo dia Sete horas da noite Segue no Instagram Comenta aí o que vocês querem ver no canal E é isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau